Oi gente! Tudo bom? Voltei com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de receitinha pra vocês. Hoje é sábado e a gente vai pra casa da minha sogra daqui a pouco e a gente inventou de fazer pizza. É, a gente nunca fez pizza, a gente pegou uma receita aqui da internet e a gente vai fazer. Tomara que dê certo, a gente vai fazer pizza de calabresa e eu vou mostrar tudo pra vocês, o passo a passo dessa pizza. E se você também gosta de pizza, já pegue o seu caderno e a minha caneta pra notar a receita, que eu tenho certeza que vai ficar deliciosa. Aham, sim. Daqui a pouco eu tô indo pra lá e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Vem comigo! Bom gente, vamos começar a fazer a pizza. Eu vou colocar aqui no recipiente o fermento biológico e pode ser também aquele fermento que vende na padaria, que agora não sei o nome dele, mas também dá certo fazer essa pizza. E também vou adicionar agora uma colher de açúcar. Se for aquele fermento de padaria, açúcar vai fazer ele derreter. Como é um biológico, não derrete. Mas não tem problema porque a gente vai usar água morna daqui a pouco, então vai derreter. Também um ovo, dá uma misturada também, pra ficar uma pastinha. Dá uma misturadinha, até ficar uma pastinha mais concentradinha. E a gente vai usar 500ml de água morna. Gente, e o importante da misturinha é que vocês façam nessa ordem, tá? Porque nessa ordem a massa fica perfeita. Agora vamos adicionar 40ml de óleo e misturar bem misturadinho. Agora é a vez do sal. Vamos colocar sal a gosto. Meia colher de sal. Vamos usar agora a farinha de trigo. Eu tô usando essa farinha de trigo da marca Aliança, mas podemos usar em outras marcas também. Eu coloquei até ficar no ponto de amassar essa massa, né? E eu usei o pacote quase todo. Se a farinha de trigo for aquela farinha de trigo mais úmida, vou usar o pacote todo. Se for uma farinha de trigo mais sequinha, vai sobrar um pouquinho da farinha de trigo, mas é quase 1kg de farinha de trigo. Tchau. 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 Gente, esse é o ponto. E eu já amassei ela bem amassadinho. A hora que ela estiver desgrudando da mão, já tá ótimo já pra você cortar. Fica uma massa desse tamanho. Eu corto ela em 4 pedaços. Cada pedaço dá uma pizza grande. É uma pizza mais ou menos de 8 pedaços, então ela rende muito bem. Agora eu vou deixar ela descansar por meia hora e 40 minutos. E eu vou jogar um pano em cima dela, um pano de prato molhado, pra ajudar ela crescer e ficar num tamanho ótimo pra gente assar. Ela ficou desse tamanho já. Deixei 40 minutos. E agora a gente vai colocar na forma pra assar e recheiar. Prontinho. Já coloquei a massa na forma e assei por 5 minutos só a massa. Só pré-assar. Agora eu vou recheiar. Eu vou fazer pizza de calabresa. É que aqui em casa todo mundo gosta de calabresa, então eu vou fazer só de calabresa. E, gente, eu vou fazer as 4 pizzas. Essa massa ficou muito fininha, muito gostosa. E agora eu vou colocar o molho de tomate. Eu fiz um molho bem gostosinho, bem temperadinho. Coloco por baixo. Não coloco muito molho. Só um pouquinho, só pra não deixar ela tão seca. E jogo o queijo. Primeiro o queijo picado, depois o queijo fatiado. Logo em seguida já coloco a calabresa, o orégano e já coloco pra assar. Essa massa, gente, dá pra vocês abusarem no recheio. Tanto de sal, como de chocolate, de doce também. É chocolate com banana, é chocolate com morango. Abusem os recheios, porque essa massa é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, testem na casa de vocês. Façam umas receitinhas. Deixem aqui nos comentários se você fez, se você gostou da pizza. E abusem, 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 que fica maravilhoso de gostoso. Tchau, tchau, tchau. Do you hear me? As I scream your name? Hello, hello. Do you need me? Before I fade away? Is this a place that I call home? To find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we love Hello, hello, nice to meet your voice inside my head Hello, hello, I believe you How can I forget? Is this a place that I call home? To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love, we love Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we love 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 Phoebe Woo 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 Se inscreva no canal. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown, we live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie. It's done, guys. It's assed. It's quentia. It's a place that you can feel the smell that's here. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Testem na casa de vocês. Vem aqui, comenta aqui nos comentários como ficou a de vocês. Que recheio vocês colocaram. E vale a pena, vale a pena adotar a receita e fazer na casa de vocês. Eu fico maravilhosa. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Voltei, gente. E hoje já é domingo. Ontem a gente fez a pizza, fez o passo a passo dela. E eu acabei que eu não finalizei o vídeo. E eu voltei pra falar pra vocês. Deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever aqui no canal. Se vocês gostaram da pizza. Se vocês anotaram a receita. Façam pra ver se vocês vão aprovar realmente. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que tá rolando aqui no canal. Que eu tô postando aqui no canal. E me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui pra vocês. É CamilaOliveria1. E é isso. Não deixem de deixar o like de vocês aqui no vídeo, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!